Em primeiro lugar, eu quero felicitar a nossa excelência ministra Dange-Oduber com o coragem que tem para quitar o recorte de 5,5%. Só que não é tão coisa que no reino 1, 2, 3, o que é bom. E eu me asseguro que tem que ter uma palavra, uma palavra, uma defesa para pôr a raça e sair. E isso aqui está algo para demonstrar de onde está bem e onde o seu coração está. Três anos passaram, agora o mensagem a bem conosco, mas será que está 5,5%. Nenhum de nós ainda tem um cara feliz. Me está seguro que uma outra banda de pantalha, a gente tem um smile-hop grande. Não somente isso é uma coisa que tem um cuidado, mas não tem um back, o que não tem uma falta. Mas também tem um paciente que sabe que a gente tem um corpo que tem um volume e que tem uma boa qualidade de serviço que está brindando o nosso povo. E isso aqui está algo que tem um trabalho para manter o setor de cuido médico. Não são somente duas instâncias que estão maiores que estão no cuido, mas também tem um lençor, um médico que está sofrendo tremendamente. Também nós fisioterapeutas, dentistas, manter o cuido. Três anos passaram, nós estávamos sentados em uma comissão de aproximadamente de cinco organizações que o mestre busca uma maneira alternativa de com nós pospar a placa e todo o nosso equido. Juntos nós demonstramos que nós temos valor e coragem de buscar alternativas. E não somente que o que está bem de cima, está o que o mestre acertou. Nós estamos juntos, a seguir um cuido de extrema alta qualidade para uma isla com somente 120 mil pessoas. Não é loubida, não podemos comparar a Ruba com a Holanda, com 18 mil pessoas, com 7 ou 8 hospitais acadêmicos. Nós estamos juntos, nós estamos pequenos, e o serviço com a nossa brinda, e a quantidade de serviço com a nossa brinda está extremamente alta para uma isla com somente um pequeno. Eu não quero que na região do Caribe tenha um lugar onde for boa ruba e qualidade de serviço com a nossa brinda. Aqui na região, todos juntos, nenhum de nós está assim, não só. Nós está dependendo de outro. Eu quero agradecer, fora também, a relação com nós temos com Gina Maduro, como presidente da ABV, que sempre a sostener a ideia do mestre Jorge, que é instituto, que está traz a pé, por sobrevivir, para sobreviver se o instituto e a organização cai, toda a gente está cair. E sempre nós, por uma boa palavra, chegamos ao acordo. A gente está cair, 5.5% de back, mas se a gente está cair, quando a gente vai ter um lugar, a gente vai sentar a mesa, para sobreviver nos trabalhadores, nos emprego, isso é uma coisa que sofre mais. E a mesa continua, 24, 7, a mesa tem um esforço. Mas se a gente está disposta, de estar rádio, razonável, para nos portar de uma tampa, e para cento, o que não merece, para sobreviver nossa placa para nós só. Apesar de tudo, é inflação, que nós temos no mundo, e, honestamente, entre 7, 1, 1, 2% de gasto, a subi, agora, eu quero dar algo bem do exterior, para a roupa, para cuidar os pacientes, se sempre tem um efeito grande, e a quantidade de pacientes, que nós portarão. Se a gente está, e o seguinte, desenvolvemos com o mestre, para nós, e nós não nos lembramos, e nós não nos lembramos, e nós nos inovamos, com o que nós estamos fazendo. Se não está, é feito, com 1, 2, 1, em 2020, nós abrimos a radioterapia, dânquina, azedfei, e sostendi, ministro, nós não temos um problema, extra grande, para sobre a turfronteira, e não temos nenhum lugar, onde nós podemos mandar, nos pacientes, com o mestre, Haib Strálen, para o câncer. E a sorte é, o resultado, junto, junto com o especialista, do Dr. Horacio Oliver Hospital, nos poderá seguir, o tratamento, que não é, no Aruba mês, algo que nós estamos orgulhosos, e conjuntamente, eu quero, todos os donos, de trabalho, para realizar, o começo, de melhorar, para o futuro. E eu quero agradecer, o Sr. Edwin Jacobs, e o ministro, para todos os sustentos, com o nosso grande, e dentro, a Inan Kee, e que boa colaboración, segui, para o seguinte, a Inan. Mássadangui, para o Saki.